Uma música do Timaia, pra relembrar a época que música era música, né? Começa assim. De repente a dor de esperar terminou E o amor veio enfim É o que sempre sonhei Mas não acreditei muito em mim E o tempo passar O inverno chegar Outra vez Mas desta vez Todo pranto sumiu O encanto surgiu Meu amor Você é mais do que sei É mais que pensei É mais que eu esperava Baby Você É algo assim É tudo pra mim É como eu sonhava Baby Baby Ça não vai parir É tudo pra mim É tudo pra mim É tudo pra mim É tudo pra mim